Ou seja, quando você acha defeito em quem tem resultado, é muito difícil você ter esse resultado também. Depois ela vai poder falar mais sobre isso. E eu falo, só existem dois tipos de pessoas. As pessoas que têm resultado e as pessoas que falam mal das que têm resultado. De qual lado você quer estar? Naquele primeiro momento, eu comecei a achar defeito. Ah, e tá em primeiro lugar, mas é parente do dono. Se eu fosse parente do dono, eu também teria informações privilegiadas. Mas aí eu conseguiria ficar em primeiro lugar? Ah, e tá em primeiro lugar, mas faz os contratos de qualquer jeito. Se eu fizer mal feito pra terra trabalho, eu também vou ficar em primeiro lugar. Será? Será que a gente fica em primeiro lugar mesmo fazendo os negócios mal feitos, de qualquer jeito? Mas era desculpinha. Era o argumento que eu contava pra tentar tirar, aliviar meu sofrimento. Porque era muito trabalho pra pouco resultado. E eu ficava tão sofrida, tão indignada com isso, que eu comecei a achar defeito em quem estava em primeiro lugar. Até o momento em que eu recebi uma visita de um tio, que é um tio que eu admiro muito, sabe? E esse tio, ele virou pra mim, entre tantas coisas que ele falou sobre querer crescer na vida, sobre ter sonhos, sobre estudar, ter tempo pra estudar, entre tantas coisas sábias desse tio, ele virou pra mim e falou assim, Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E até arrepio quando eu falo sobre isso, porque naquele momento eu pensei assim, Nossa, é isso. Qual que é a nossa missão aqui no mundo? Eu quero também ser uma divisora de águas por onde eu passar. E eu comecei a buscar isso. E eu percebi que ser uma divisora de águas não tem como se for falando mal das outras pessoas. Pra gente ser divisor de águas, a gente tem que necessariamente aprender com os bons e ser aquela pessoa que vai gerar resultado. E foi a partir daí que eu mergulhei em estudos, foi a partir daí que eu comecei a aprender, a me desenvolver e o resultado, bem resumido, foi que em cinco anos eu saí de um salário de 500 reais pra um salário de 50 mil reais por mês. E isso como funcionária. Porque muitas pessoas falam, ah, pra crescer você tem que ser empresário. Ser como funcionário não tem como. Se você der muito resultado, você vai enriquecer seu chefe, mas você não vai enriquecer a si mesmo. E aí uma das coisas que eu defendo assim com unhas e dentes é você quer se tornar rico? Faça outras pessoas ricas. Não tem como você enriquecer nessa vida se não for gerando essa prosperidade, essa abundância, fazendo outras pessoas ricas, resolvendo o problema de outras pessoas. E é por isso, né, Elane, que a gente tem enriquecido, que a gente tem ajudado tanta gente, tem contribuído tanto com conteúdos gratuitos, sabe, conteúdos diários aqui, dedicando o nosso tempo, a nossa energia. E a gente quer ensinar vocês a fazerem isso também. A ganhar dinheiro pela internet, a ajudar outras pessoas, a cumprir essa missão e a entender que a sua vida, a sua carreira e a vida de várias outras pessoas é esse empreender sem limites. E você pode empreender dentro da sua empresa, com o CNPJ do seu líder, ou você pode empreender fora como empresário também. Mas a mentalidade de empreendedor sem limites é isso que a gente precisa adquirir. E se eu conseguir, se a gente tem conseguido, se as 11 mulheres sendo improbáveis, às vezes não tendo o talento que muita gente tem, às vezes não tendo o apoio dos familiares que a gente gostaria de ter, o apoio dos amigos, muitas pessoas rindo da gente, sabe, falando, Ah, será? Agora virou blogueirinha, agora virou influencer, vários julgamentos, sabe? Só que a diferença é que no início eles falavam isso. Mas depois que eles veem os nossos resultados, depois que eles veem as nossas conquistas, tudo isso muda, tudo isso fica diferente. E tem técnica. A gente vai falar pra vocês aqui sobre técnicas pra conseguir alcançar tudo isso. Elaine, conta um pouquinho sobre você também, que você é uma pessoa super produtiva, né, e próspera. — Eu acho linda, realmente, a tua história. Eu, inclusive, conto ela pra muitas pessoas. Acho muito bacana essa questão de você realmente trabalhar com vendas, de olhar você ali no ranking e ir se envolvendo formas de eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou fazer. Isso que você contou super abreviada. E a história, realmente, é super inspiradora. E quero complementar, antes de falar essa parte da minha história, o que você disse, que é parte da minha, né, de quando eu fui entendendo que só podemos ter pra nós aquilo que desejamos para o outro, dentro do meu processo de reprogramação mental, porque existem processos, né? Primeiro era a vítima. Se você me fala que só podemos ter o que desejamos pro outro, eu vou dizer, você é louca. Nunca mais fala comigo, você é maluca. Em que planeta que você vive, você é maluca? Não é assim, não. Eu quero com que se rale mesmo. A vítima é assim, né? Então, quando você sai da vítima, você começa realmente a entender qual é o seu lugar no mundo, quais são os princípios, realmente, do ser humano, né? Da vida humana, da riqueza, da prosperidade, da felicidade. E aí, entendendo realmente de energia e de vibração. Aí existe aquela história que eu entro numa live e é como se fosse alguém que está aqui nos assistindo hoje e olha aqui. Caramba, gente, tem 5 mil pessoas assistindo ela. Se eu somar aqui em Instagram e YouTube, tem 5 mil pessoas. E eu estou aqui ralando, ralando, ralando. Que ódio, que raiva. E essa pessoa se sentindo, de repente, injustiçada ou com inveja ou... Por que elas conseguem rir ou não? Mas vamos lá, o que eu senti quando eu entrei nessa live? Vamos supor que eu entrei aqui nessa live. Eu senti injustiça. Eu senti raiva. Eu senti aquele sentimento de... Por que comigo não acontece? Mas não era apenas por que comigo não acontece. Por que com ele sim e eu não? E lá no fundo, sim. Um sentimento de inveja. E quando eu identifiquei aquele sentimento de inveja, porque tem aquela coisa de você identificar... Nossa, por que ele consegue esse resultado e eu não? E talvez, dentro de um comentário desse, apenas um comentário de trazer a consciência do que está acontecendo. No meu caso, não. No meu comentário, não era um sentimento de inveja. E naquele momento, eu identifico... Porque era uma injustiça misturada com por que ele e eu não, né? Naquele momento que eu identifico esse sentimento, eu compreendo que eu nunca, na vida, vou ter 1.500 pessoas me assistindo, que era o caso, essa era a audiência dele. Eu nunca vou ter 1.500 pessoas me assistindo se eu sair daqui sentindo isso. Porque a lógica é essa. Se eu sinto raiva, ódio, se eu tenho um sentimento de não merecimento, de incapacidade, se eu estou olhando pra ele dizendo cara, mas você é um babaca, você é um infeliz, como que você consegue isso? E eu não, porque eu sou... A partir do momento que você sente isso, vamos simular. Se eu estou lá assim, ó... Porque você é um babaca, porque você merece o fracasso, porque eu sei quem você é, porque você é isso... Quem falou isso? Eu. Quem pensou isso? Eu. Qual foi a boca que proferiu essas palavras? A minha. Qual foi o coração que manifestou, falou e sentiu isso? O meu. Então, pra quem volta isso? Lógico que é pra mim. Eu estou desejando, cocriando isso pra mim. É da minha boca, é do meu sentimento, é do meu coração, é da minha vida, é do meu campo que surgiram essas palavras. Não importa qual é a história. Agora, se eu olho pra lá e digo, entro na live da Tati, nossa, que incrível, Tati! Que você tenha cada vez mais sucesso, você tá crescendo, que maravilhoso! Quem falou? Eu. Quem sentiu? Eu. Quem pensou? Eu. É pra quem que eu estou desejando isso? Pra mim. É pra mim. Chega na Tati? Chega. Por ressonância. Por vibração. Mas é pra mim. Aquilo que eu emano volta pra mim. E aí, o que que eu fiz? Eu continuei ali, chorando. E cara, eu morava dentro do meu escritório, me lembro até hoje. Eu fiquei ali chorando, porque eu consegui identificar, o que que eu tô sentindo? Eu senti injustiça. Deus é injusto comigo. Eu senti injustiça. E eu fiquei limpando, limpando, limpando. Quando eu consegui sentir o mais profundo sentimento de felicidade dentro de mim, eu saí da live. Eu precisava sentir, como se fosse assim, cara, tanto quanto pra mim. E aí, a parte linda dessa história, que eu entendi o seguinte, se eu sair daqui sentindo isso, eu nunca vou ter isso. Porque eu vou ter o que eu tô sentindo. Então, a primeira vez que eu contei essa história na vida, que eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já ouviram essa história, a primeira vez que eu contei essa história foi pra essa pessoa. Esse palestrante. Tu não sabia? Sim, eu contei pra ele. Que legal. Exato. Tanto que se eu colocar aqui, o pessoal vai dizer. Já ouviram. Eu contei pra ele. É como eu apresentei a Tati. Eu falei, ó, ele não sabia. Eu falei assim, gente, eu vou apresentá-lo do meu jeito. Um dia, há tantos anos atrás, eu entrei na live dele, tinha tantas pessoas, e eu chorei de inveja. E eu chorei de injustiça. E ele me ouvindo. Ele não sabia o que ia chegar a história. E aí, eu fui contando, contando. E aí, quando eu identifiquei, eu fui limpando, 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 limpando. Até senti o mais profundo sentimento de gratidão, de felicidade. Tanto quanto pra mim. De olhar pra ele e falar, caramba, você merece. E eu também. E eu também. E quando você sente isso, você está pronto pra ter aquilo. E nesse dia, Tati, eu tinha 7 mil pessoas ouvindo isso. E nesse dia, eu era a primeira pessoa no Brasil a colocar 5, 7 mil pessoas consecutivamente, todos os dias, durante 7 dias na internet. Hoje se coloca 100, 200. Naquela época, não. Revolucionou o marketing de tal. Isso dois anos atrás. Eu lembro de muitas mentorias, essas grandes nomes e tal, ouvindo falar com a gente. A gente nem sabia. Nós não fazíamos nem ideia. E aí, ele era meu convidado. É um evento chamado Talk Show, com Elaine, Oribes e convidados. E aí, eu contei pra ele, no qual ele ouve essa história, e 7 mil pessoas. E aí, eu falei o seguinte pra ele. E hoje, 7 mil pessoas estão conhecendo essa história no meu evento. Ou seja, um dia, eu senti isso, porque tinha 1.500 pessoas assistindo ele. Não era com ele. Era comigo. Ele era um ator, representando aquilo que eu queria ter, que eu queria ser, o que eu precisava fazer pra chegar lá. Limpar os meus sentimentos, me alinhar com isso. E nesse dia, ele é meu convidado num público de 7 mil pessoas. Aonde eu conto isso? Pra 7 mil pessoas ao vivo. Tanto que, eu contei parte dessa história ontem, e o pessoal começou a contar. Eles sabiam. Eu falei, eu não me lembro, quantas pessoas estavam ao vivo assistindo ele? 500, né? O pessoal, não, era 1.500. Ele já conhecia a história. E isso me honra. Me honra. Por quê? Porque é o fato de você, nós sentimos essas coisas. Lógico, nós somos humanos. O que é ser humano? É experiência luto, ódio, raiva, ciúmes, desculpa, vingança, amor, alegria, felicidade. E nós vamos experienciar tudo isso. O detalhe, é que quando você está se alinhando, quando você é inconsciência, quando você, se você sentiu algo que não te agrada, você limpa. Mas sentir o ódio, a raiva, a escassez, o ressentimento, os ciúmes, é inerente ao ser humano. E nós somos humanos. Então, é eu acolher o que eu estou sentindo. Eu acolho o que eu estou sentindo, eu limpo o errado. Ah, mas você sentiu inveja? E qual o problema? O problema é você permanecer lá o resto da tua vida. Você sentir, Elaine, você fica nervosa, lógico, eu dou uns gritos aqui com os meus filhos, que vocês não fazem ideia. O detalhe é eu ficar nesse sentimento todos os dias. Eu ficar nervosa, me alinho, volto, é isso que é a vida, não somos perfeitos. E é disso que nós falamos. É disso de você ouvir da gente, que nós somos igual a você. O que muda, é o que nós fazemos com aquilo que sabemos. É o que nós fazemos com aquilo que sabemos. E é isso que nós fizeramos com aquilo que legaliza naqueles. E aí